Boa noite a todos. Agora são 19 horas. Inicialmente, boa noite para meus alunos que estão na sala Zoom. Olá. Boa noite ao pessoal do YouTube, meus convidados. Espero que nessa 29ª sessão nós tenhamos a oportunidade de discutir mais alguns detalhes interessantes a respeito do método. E, antes de mais nada, como de costume, eu vou dividir com vocês a minha tela e vou atualizá-los em relação às novidades ou atividades mais crescentes que a gente oferece. Então, antes de mais nada, vamos falar a respeito dos cursos que a gente oferece. São dois formatos. Os cursos de aulas gravadas, que tem na versão para pessoas com melhor formação quantitativa e com aquelas que não são tão fortes matematicamente. Esses cursos são o curso fechado e o curso fechado longo, que vocês encontram no site principal da G-Math, que é o gmath.com.br. Se você tem interesse nos cursos via Zoom, ou seja, aulas live, por favor, entre em contato comigo através desse outro site, que é de mathlives.com.br. Em particular, é onde eu leciono o curso preparatório para a prova seletiva para o mestrado do ITA. A primeira turma já está completa, as aulas são de quartas-feiras e domingos. Se você tiver interesse, entre em contato para começar a reserva de uma nova turma, que deve começar daqui a dois ou três meses. Ou, se você preferir, também é possível que você compre as versões gravadas de cada uma das aulas, com os correspondentes exercícios e também com os simulários. O curso é estimado em 18 aulas, são três pacotes de seis aulas. E essas coisas já estão, esse é o valor que está sendo cobrado dos alunos presenciais e as aulas personalizadas têm esse custo. Se você quiser só os materiais sem a participação ao vivo nas aulas no Zoom e nem no suporte ao vivo de domingos antes das 10 horas, mas podendo mandar suas dúvidas online, o custo é de 500 reais por pacote de seis aulas. Basta entrar em contato comigo. Ou, se você preferir, entre em contato e já faz uma reserva para a próxima turma. Como eu falei, deve abrir, provavelmente, daqui a dois meses e meio, mais ou menos. Informações sempre no nosso Instagram, curso de math, onde vocês encontram exercícios bacanas, desafiadores, e mais informações a respeito dos nossos preparatórios, sempre atualizados. E agora, com vocês, papel e caneta na mão, vamos a um primeiro problema. Como de costume, durante a apresentação do exercício, eu fico em silêncio para que vocês possam se concentrar. Boa sorte, espero que vocês gostem. 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 É isso aí. Como um primeiro exercício da sessão, eu não considero ele tão, tão bobinho. Certamente, a prova oficial do Dimetro começa com problemas mais fáceis. Mas, para os alunos que estão estudando esse conteúdo de uma forma bem estruturada, bem fundamentada, trata-se de um exercício bastante previsível, que a gente vai discutir agora. ABCDE, ou seja, esse polígono aqui, é um pentágono regular. Ou seja, é um polígono de cinco lados, convexo, com lados iguais e ângulos internos iguais. E ABF é um triângulo equilátero, esse daqui. A pergunta é qual é o ângulo, qual o valor desse ângulo em graus, aqui o símbolo de grau, dentro dessas alternativas, percebendo, claro, que pela figura, nós temos o ângulo X formado por uma das diagonais aqui do pentágono e o segmento FB, que é um dos lados do triângulo equilátero. Então, antes de mais nada, alguns alunos eventualmente notam que não está escrito que a figura está fora de escala, porque de fato essa figura não está fora de escala. Eu fiz ela de uma forma correta, em termos de recursos gráficos, tem-se de fato um pentágono regular, tem-se de fato um triângulo equilátero, mas a verdade é que o examinador, no caso eu, coloquei alternativas que estão muito próximas. Visualmente daria para fazer um smart guess aqui, que a resposta está próxima de 90 graus, mas a pergunta é quão próxima ou se vale exatamente isso, tá bem? Então, como sempre, respeitando o método, a gente vai colocar, antes de mais nada, o nosso foco, que é o valor do X. Aqui eu fiz menção para não ter que ficar carregando a bolinha o tempo inteiro. Estamos sempre tratando de ângulos em graus. E o nosso objetivo, claro, é explorar os lados do problema e tentar conectá-los da maneira mais natural e mais objetiva possível com o que é perguntado, porque essa é a espinha dorsal da tria de vencedora. Focos, dados e alternativas. No caso, as alternativas nos indicando números próximos de 90 e, claro, tem uma resposta única para o exercício, pela própria forma como o exercício foi perguntado. Qual é o valor de X, não é o impossível valor de X. E a própria configuração geométrica deve fazê-los concordar que a resposta deve ser única. Bom, no que se refere a essa primeira figura que eu desenhei, a primeira coisa que eu calculei foi esse ângulo ABC, o ângulo que está em vermelho. Por que eu fiz isso? Porque o meu plano era, digamos, bastante simples. Era descobrir quanto vale essa medida, é um clássico, a gente já vai falar sobre isso. A partir disso seria simples eu calcular quanto vale essa medida. E uma vez que essa eu vá descobrir que vale 36 graus, como eu sei que esse ângulo interno desse triângulo equilátero vale 60, é claro que X é o suplemento dessa soma. Em outras palavras, o quanto falta para 180 em relação a 36 mais 60. A única coisa, portanto, que falta explicar é como eu obtenho esse ângulo e o 36 graus. Bom, mas em relação a esse ângulo, trata-se de um pentágono regular, e portanto a gente sabe, uma fórmula que você precisa conhecer no GMAT, que é a soma dos ângulos internos de um N polígono, no caso convexo, é N menos 2 vezes 180, onde o N é o número de vértices ou o número de lados. Portanto, o total dos ângulos internos desse pentágono é sempre 3 vezes 180. Como eu sei que o pentágono é regular, em particular todos os ângulos internos têm a mesma medida, e cada um responde, portanto, pela quinta parte desse valor. Em outras palavras, estamos falando de 3 vezes 18 vezes 10 sobre 5, e aqui eu escrevo 18 vezes 10 para poder virar 18 vezes 2. Portanto, 3 vezes 18 vezes 2. Essa é a medida desse ângulo. Isso é especialmente importante, que uma vez que os lados de um polígono regular têm mesmos comprimentos, são congruentes, isso significa que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, e portanto esse ângulo fica com a metade do suplemento desse ângulo. Em outras palavras, o ângulo BAC, que está em azul, ele vale 180 menos esse ângulo, tudo isso dividido por 2. Daí eu percebi que isso é 18 vezes 10, dividido por 2 é 18 vezes 5, e esse número, claro, que é 3 vezes 18 vezes 2 sobre 2, ou seja, 3 vezes 18. Percebam como as decisões em relação ao feitio de contas são sempre controladas, que também é, digamos, uma das características do nosso método. Não é fazer contas de qualquer jeito, como não é fazer coisas em geral de qualquer jeito. Portanto, 5 dezoitos menos 3 dezoitos são 2 dezoitos. Agora eu resolvi, por praticidade, escrever 36, até mesmo o que eu queria incluir aqui na figura. E uma vez que eu sei que esse ângulo é 36 e esse ângulo é 60, claro que 180 menos 60 é 120, menos 20 é 100, menos 10 é 90, e menos 6 é 84. Portanto, essa é a resposta procurada, cravando a resposta D de dado. Certamente existem outras abordagens, mas eu queria frisar a importância do uso do N menos 2 vezes 180 e também, no caso, tendo N lados, N menos 2 vezes 180 dividido por N, claro que vai dar o valor de cada ângulo interno, assumindo que todos eles têm a mesma medida. Isso, claro, que é uma propriedade que eu poderia usar, não necessariamente para um polígono regular, mas pelo menos para um polígono equiangular, ou seja, que tenha pelo menos todos os ângulos internos iguais, polígono esse convexo naturalmente. Tá bom? É isso aí. Vamos para um próximo problema, levemente mais elaborado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 ou seja, fora do parâmetro, é importante que você saiba que aqui vai haver um deslocamento na vertical e, no caso, para cima. Portanto, você vai ter uma curva com esse aspecto. Veja que o vértice permanece com a simetria na reta x igual a 3. E quanto você vai ter subido, a resposta é o valor desse h positivo. Então, para um aluno competente com uma formação conceitual mais esmerada, é evidente que esse valor aqui representa o h. Se você preferir, é evidente que o b é dado pelas coordenadas 3,h. Muito bem. Agora sim, vamos ao problema propriamente dito. Você tem todos esses pontos, em particular, você tem três deles, um deles que eu já explicitei, e eu sei que a área do triângulo ABC, que não foi mostrado, que é esse daqui, é raiz de 27. A pergunta, na verdade, é qual foi esse acréscimo, qual foi essa translação na vertical. Esse é o nosso problema e, agora sim, vamos à aplicação do método. Primeira coisa, eu coloquei aqui a equação que rege, digamos, a representação aqui desse gráfico. Eu coloquei que a área desse triângulo é a raiz de 27, e eu sei que o meu foco é ter informação a respeito do h. Eu vejo pelas alternativas que o objetivo não é calcular o h, mas provavelmente é obtê-lo, ou pelo menos informação suficiente que me permita ficar com uma só dessas alternativas. Ou, eventualmente, refutar o fato de h ser primo, também refutar ser maior que 16, múltiplo de 5, como também múltiplo de 4. Bom, sem você fazer aquela análise que eu fiz, que, confesso, foi mais dirigida aos meus alunos, sejam aqueles que estão presentes nesse momento nas salas 1, sejam aqueles que vão ler, estudar essa aula da versão gravada, Eu sei que, se eu tomar nessa igualdade o x igual a 3, eu vou descobrir que o y vai dar h. E, portanto, o único ponto que está sobre a curva azul, com abscissa igual a 3, é o ponto b, garantindo que, de fato, o b tenha as coordenadas 3h sem aquela análise inicial. Da mesma forma, eu consigo tirar informações a respeito de A e C. Por quê? Porque os pontos A e C são pontos da curva que estão sobre o eixo x, e, portanto, eles têm a y-coordinate, ou, se você preferir, a ordinate igual a 0, a ordenada. Portanto, jogando o y igual a 0 aqui, você fica com essa equaçãozinha, tirando a raiz de ambos lados, você pode, porque o h não é negativo, estamos falando em real numbers, Isso significa que módulo de x menos 3 é a raiz de h. Portanto, ou x menos 3 é o próprio h, raiz de h, desculpe, ou x menos 3 é o oposto da raiz de h. O fato é que, imediatamente, você conclui que o x vale isso ou vale aquilo. Claro que o menor x é o primeiro aqui, portanto, o ponto A é dado por essas coordenadas. E, claro, o ponto C é dado por essas coordenadas. Qual é a vantagem de eu obter os três vértices do triângulo? É que, agora, em particular, eu posso usar rapidamente a fórmula da área que ele me forneceu, que é, no caso, por exemplo, esse lado AC, que tem como medida 3 mais raiz de h menos 3 menos raiz de h, e, portanto, vai dar 2 raiz de h. A altura relativa, esse lado, aqui na perpendicular, é o próprio h sobre 2. Portanto, 3 raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 27, é igual a AC. 2 raiz de h vezes o próprio h sobre 2. E, portanto, h vezes raiz de h é igual a 3 vezes raiz de 3. E, portanto, depois de um profundo resultado de astrofísica avançada, é evidente que h é 3. Sabendo que h é 3, é claro que h é primo. Cravando a resposta A, é claro que não é maior que 16. 3 não é múltiplo de 5, nem múltiplo de 4. E, como é primo, certamente não satisfaz também a última alternativa. Portanto, com isso, encerramos o segundo problema. E agora vamos a um um pouco mais desafiador, como é de praxe dentro dessas sessões semanais de terça-feira. Tá bom? O último problema costuma ser mais exigente. E aqui, deixa eu só fazer um comentário antes da gente continuar. Uma curiosidade que eu até mencionei no post no Instagram. Se vocês quiserem outros problemas super bacanas como esses, entrem no nosso Instagram, sigam-nos, no curso de Math, tá bom? Mas aqui o resultado que eu resolvi mencionar pra vocês, que não é cobrado no de Math, mas na minha opinião é muito bonito, é o seguinte. Se você escolher, por exemplo, uma reta no plano e um ponto fora dela, é evidente, por exemplo, que unindo o ponto em questão com a perpendicular a essa reta, em outras palavras, né? Calculando aqui a distância do ponto P à reta R, isso é sempre feito na perpendicular, nessa reta R, você tem um ponto que equidista de P e da reta. Esse daqui. Eu vou chamar de M pra lembrar a palavra médio, né? Eu sei que por escolha, esse ponto M tá a mesma distância de P do que de R. A verdade é que existem outros infinitos pontos que distam igual desse ponto fixo e dessa reta dada. Ok? Esses pontos, por exemplo, se encontram, sei lá, um deles aqui. Por quê? Porque se você, por exemplo, deixa eu escolher aqui um ponto que seja visualmente atraente. Se você, por exemplo, escolher um ponto aqui, por exemplo, certamente ele tá mais perto de R do que de P, tá vendo? Agora, se você escolher, sei lá, um ponto aqui, ó, um pouquinho pra cima do M, é possível que ele esteja, por estar um pouco mais afastado aqui, ó, ele esteja um pouco mais afastado, claro, de P do que M, porque o M, ele tá aqui, imediatamente aqui, ó, indo pro P, e porque ele tá um pouquinho, eventualmente, mais afastado, ele também tá um pouquinho mais afastado aqui da reta R. Então, esse ponto aqui, talvez, também tenha, né, visualmente, a propriedade de que a distância desse ponto até a reta R é a mesma que do ponto B. Ele tá equidistante do ponto fixo e da reta R. Também tem um simétrico do lado de cá, né? Você consegue também afastar um pouco mais, então, sobe um pouco mais aqui, afasta um pouco mais do P também. Em resumo, é possível demonstrar que os pontos que a equidistam de P e de R, eles estão sob uma curva, sobre uma curva, que, na verdade, é uma parábola. Então, aqui, ó, eu tenho uma parábola e ela tem um monte de propriedades. Em particular, essa reta é chamada a reta diretriz dessa parábola e o ponto P, ele tem um papel muito especial, ele é chamado de foco. Então, pra aqueles de vocês que lembram da época, por exemplo, da escola, a elipse tem dois focos, né, a parábola tem um, tá bom? Então, o foco da parábola, na verdade, é exatamente aquele ponto associado a essa construção, né, e a diretriz também. Então, dado uma parábola, sempre você vai ter um foco e uma diretriz associada, associados a essa parábola, e dado uma reta e um ponto qualquer fora dela, você sempre vai ter uma parábola que vai ter tal ponto por foco e tal reta por diretriz. Mas isso não é necessário você saber pro Dimet, ainda que se algum de vocês, por exemplo, que tá no YouTube, é meu aluno, ou virá ser meu aluno, por exemplo, por seletiva do ITA, esse é o resultado que vocês vão precisar conhecer e que é claro que eu vou explicar com mais detalhes no decorrer do nosso curso específico pra prova do ITA. Tá bom? E claro que eu vou falar sobre hipérboles, eu vou falar sobre elipses, ou seja, eu vou falar sobre as cônicas. E agora sim, o último problema. é o último problema. eu vou falar sobre o nosso curso, e assim por falar o nosso curso. E agora sim, eu vou falar sobre o meu curso, que eu vou perceber o nosso curso, Obrigado. 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 Joia, esse problema eu realmente considero de um nível mais alto, não só porque a maioria dos alunos, dos candidatos à prova do DIMET, internacionalmente falando, dificilmente se deparam com enunciados dessa natureza, como também porque ele exige uma certa capacidade do candidato, um leu enunciado e fazer com que as coisas que estão sendo mencionadas tenham sentido. Então a primeira coisa que eu vou fazer é exatamente falar sobre isso. Em outras palavras, eu vou contextualizar e eu vou mostrar para vocês que essa pergunta, tudo que está sendo dito aqui, tem sentido, ou seja, tem lógica, tem como ser compreendido. Primeira coisa, como todos vocês sabem, o DIMET acontece nos números reais, então quando eu falo sobre a constante M é uma constante real e nem todo número real, quando você colocar aqui, vai fazer com que isso crie um número. que é uma equação de equação de segundo grau que tenha raízes reais, certo? Todos vocês devem lembrar, devem saber que isso é discutido pelo delta, pelo discriminante. Portanto, vamos, para efeito de discussão, para efeito de explicação, assumir que na minha cabeça eu só estou pensando nos infinitos possíveis valores de M, para os quais essa equação de segundo grau, para cada um desses valores, tem a delta maior ou igual a zero. Então, para esses M, eu posso falar sobre as raízes da equação do segundo grau, raízes essas, claro, que dependem do M que você escolheu. Então, se você quiser, usando uma notação, por exemplo, que a gente usava no ensino médio, você pode imaginar que você tem, por exemplo, um certo dado M, um M que faz com que a equação tenha raízes reais, e aí você vai ter uma primeira raiz, que é uma, na verdade, uma função desse M. E a segunda raiz, eu estou assumindo que o M vai ter raízes, também vai ser função desse M, pode ser que para alguns M's o X1 e o X2 coincidam, para outros M's eles vão ser distintos, mas eu não estou interessado nos M's que não tenham X1 e X2 como números reais. Isso não é do meu interesse na prova do GMAT clássico, tá bom? Então, uma vez que eu tenha entendido isso, claro que eu posso calcular o quadrado da primeira raiz e eu posso o quadrado da segunda raiz. E eu posso somar esses quadrados, isso aqui vai dar um número real, para cada M. É um real que depende do M que você prefixou inicialmente. Pronto. Então, qual é o enunciado? O enunciado é qual é o M que vai fazer com que esse resultado dê o menor possível. Esse é o exercício, esse é o objetivo. E, de novo, eu só estou interessando nos M's que vai fazer com que essa equação do segundo grau tenha raízes reais. Sejam elas iguais ou não, ok? Isso entendido, vamos ao problema, vamos à minha solução sugerida. Primeiro eu coloquei a equação em questão, depois eu coloquei o meu foco. Eu procuro o M, para o qual eu minimizo a soma dos quadrados dessas raízes, que, por motivos clássicos, eu recomendo aos meus alunos e também aos demais, né? Que chamem de X1 e X2, para que o cérebro, digamos, se sinta confortável imediatamente com a notação que você for usar. Aqui, deixa eu comentar uma coisa bem pessoal. Quando eu era jovem, estudante de ensino médio, a primeira vez que o meu professor, excelente por sinal, falou a respeito da unidade imaginária, ele mencionou que Euler tinha, nos idos de 1700 e pouco, criado essa notação para a raiz do menos 1. E eu fiquei me perguntando por que as pessoas citavam que Euler usou a letra Izinho, né? Por que isso era importante? Ele não podia ter usado outra letra? A resposta é claro que ele podia. A importância dele ter feito a escolha do I, não é porque a letra era a letra I. A importância é que ele percebeu que a raiz de menos 1 merecia receber uma letra. Porque a partir do momento que ele começou a nomenclatura, ele provou que aquilo era suficientemente relevante para que todo mundo adotasse o mesmo nome. Pai, por que você está me falando isso? A resposta é que se você chamar as raízes de uma equação de segundo grau sempre de x1 e x2, você vai ficar à vontade com a manipulação de coisas como é que eu vou mostrar agora. Então é nesse sentido que eu recomendo. Porque quando você dá nome, significa que você fica mais familiar. Não por acaso, a primeira coisa que você faz quando você conhece uma pessoa é perguntar o nome. Para quê? Para você ter um mínimo de conexão com aquela pessoa, não é? A mesma coisa acontece com as raízes. Bom, a gente sabe que havendo raízes, a soma delas vai ser menos b sobre a, e portanto o oposto desse cara sobre 1. Está aqui. E o produto das raízes vai ser o oposto de c, desculpe, vai ser c sobre a, que é exatamente esse cara, porque a é 1. C sobre a e menos b sobre a. As chamadas fórmulas de Viette. Ou soma e produto como o pessoal gosta. Como o meu foco é na soma dos quadrados, eu percebo, e isso é uma igualdade muitíssimo útil, Então vocês devem conhecer ou conheçam agora. É muito fácil escrever a soma dos quadrados a partir do quadrado da soma e do produto dos números. Porque isso evidentemente é correto se você expandir e você cancelar o duplo produto que aparece aqui. Isso é especialmente útil nesse problema, porque eu tenho uma expressão em função só de m para soma, e portanto para o quadrado da soma, e também para o dobro do produto, porque eu tenho para o produto. Portanto, opositando, eu fico exatamente com essa expressão. Portanto, o que eu obtive? Eu obtive a soma dos quadrados das raízes exclusivamente em função de m. E aí, por um truque algébrico simpático, eu mostrei que, na verdade, essa soma de quadrados é pelo menos 9. Porque ela é um quadrado de um número real mais 9. Esse quadrado, portanto, é pelo menos 0. E, portanto, essa expressão, que na verdade é essa expressão, é pelo menos 9. Como eu estou procurando m que minimiza essa expressão, na verdade, eu estou procurando m que faz com que essa expressão, se possível, dê exatamente 9. Isso se dá exatamente quando m é igual a 1. Quando m é 1, eu tenho a garantia de que a soma desses quadrados vai dar exatamente 9, mas o nosso foco é no valor de m, e, portanto, cravamos a resposta b. B de bola. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Ainda que ele seja mais elaborado, ele, obviamente, só usa os conceitos que são caros para o GMAT clássico e uma fatoração que também é bastante comum para alunos que estão se preparando num nível mais alto. Todo o resto me parece já bastante mais acessível. Claro que também, se você não tivesse percebido essa igualdade, nada te impediria de quadrar essa igualdade. x mais x1 mais x2 tudo ao quadrado seria 2 menos m tudo ao quadrado. Você expanderia, você descobriria que aqui dentro apareceria o x1 vezes x2, na verdade, duas vezes isso. Você faria as substituições. Ao final, você chegaria nessa expressão de todo modo para o que é o seu foco. Resumo, nem precisava saber essa igualdade, ainda que ela seja bastante elegante. Eu queria agradecer o pessoal do YouTube que está nos assistindo. lembrá-los de que vocês podem encontrar em contato, contato com a gente através do dmeth.com.br, também através do dmethlives.com.br. Os nossos cursos para GMAT clássico estão à disposição de vocês para trial, para marcar um bate-papo sem compromisso e, claro, para aqueles que estão interessados na prova seletiva do ITA, por favor, entrem em contato com a gente também. Muito obrigado para o pessoal do YouTube. agora eu vou reservar a sessão de coaching para os nossos alunos no Zoom. Tá bom? Muito obrigado. Cuidem-se. Saúde a vocês, aos seus familiares. Esperamos estar aqui de volta na próxima, terça-feira às 19h, se Deus quiser. E ficamos à disposição. Tchau.